A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu terminei o curso de teologia no antigo IAE, que hoje é o NASP, em 1956. Então, a partir de 1957, fomos para Belém do Pará, onde trabalhei quatro anos no ministério, pastoreando algumas igrejas em Belém. E depois, em virtude da União Norte ter o plano de começar com a primeira escola secundária em externato no Brasil, então, nos solicitaram que fizéssemos o início dessa escola, começamos a trabalhar lá, desde o primeiro documento até o pleno funcionamento. Então, estivemos lá trabalhando durante seis anos na direção do Instituto Grão-Pará. Lá em Belém? Lá em Belém. É verdade que durante esse tempo estivemos ainda nos Estados Unidos fazendo o mestrado na Endros, mas ainda antes de irmos para lá, nós concluímos o curso de letras clássicas na Universidade Federal do Pará. E, então, como o plano era que eu continuasse no ramo educacional, eles nos enviaram, então, para Endros para terminar fazer o mestrado. Entendi. Voltamos, continuamos depois no Grão-Pará durante um tempo, até aceitarmos o convite para irmos para o ENA, antigo ENA. Sim. Onde trabalhamos dois anos, lecionando no curso de teologia e também no segundo grau, dirigindo o coral também. E depois fomos para o IASP, lecionando no colégio ali durante três anos. Depois, quando começaram o curso de pedagogia no atual UNASP, no campo em São Paulo, então, nos convidaram para irmos dar as aulas de filosofia e psicologia para o curso de pedagogia. Lá trabalhamos 19 anos. Olha. E quando o curso de pedagogia veio aqui para o UNASP Campus II, né, que engenharam o coelho, então nós viemos também. Trabalhamos mais 17 anos e, ao completarmos 52 anos de obra, então, fomos aposentados. Olha só. E, como voluntários, fomos, então, para Moçambique. Tivemos lá um semestre. E no ano seguinte, em 2010, nós estivemos em Angola, lecionando no seminário e tivemos maravilhosas experiências lá. Sim. Lecionando no seminário com os teologandos que estavam agora abrindo novamente o seminário depois de 32 anos de guerra civil, né. E, então, recebemos um convite para irmos para o Ceará, um conjunto de faculdades que pertencem ao Adventista. Ele nos convidou para começarmos o trabalho de capelania e lecionar no curso de teologia que existe. Isso depois dos 52 anos, né? Depois dos 52 anos de trabalho na obra e um ano e meio lá na África. E agora estamos há cinco anos e meio lá em Sobral, no Ceará. E, então, fazendo o possível para fazer um trabalho de capelania, atendendo professores, funcionários e alunos. De maneira que está sendo um prazer para nós lá também. Que bom. A gente percebe que o senhor tem bastante vigor aí, bastante energia para estar usando ainda nessa área da educação. E, sabe, há uma das coisas que ajuda a gente a ficar jovem é trabalhar no meio de jovens. E há uma das coisas que eu sempre penso. Quando Jesus foi para o céu de volta e contou a parábola das minas, disse que a gente devia trabalhar, negociar até que ele voltasse. E, como ele não voltou ainda, então vamos continuar enquanto ele nos der vida e energia suficiente para isso. Isso mesmo. Muito bom. Pastor, a gente sabe que o tempo, o período que o senhor passou na África, o senhor teve uma experiência bem forte lá com a entrega da vida Jesus de um feiticeiro. Conte-nos um pouquinho sobre essa experiência. Foi no segundo semestre do ano letivo, levamos o grupo de alunos para fazer estágio em campanhas evangelísticas na capital de uma província, de Menongue. Então fizemos várias mini-conferências, vamos dizer assim, em bairros. Cada professor estava em um bairro com um número de alunos. E um dos professores foi fazer o trabalho na penitenciária. E lá foi que houve esse encontro com esse feiticeiro. Era o líder de feitiçaria no sul de Angola. Ele tinha 60 feiticeiros debaixo das ordens dele. Mas ele estava preso por ter cometido algum crime lá, que deram parte dele e ele ficou preso. E naquela semana, quando a campanha estava sendo feita, ele procurou o pastor que estava fazendo a campanha na penitenciária e demonstrou interesse em deixar a feitiçaria. Mas tinha o receio, porque de acordo com um pacto com o inimigo, se ele deixasse a feitiçaria, o inimigo ia matá-lo. E ele estava receoso disso. Mas quando o pastor disse que ele não precisava temer, porque Jesus Cristo tem um poder maior do que o inimigo, e que com certeza não iria permitir que ele fosse morto, ele aceitou, acreditou nisso. E entregou o feitiço. Era uma caixa cheia de animais e aves. Animais vivos. Animais vivos dentro dessa mala, era uma mala. Ficavam lá dentro. Ficaram lá dentro. E esses animais eram usados? Eram usados para fazer os feitiços. Para fazer os feitiços. E cometer toda sorte de feitiçaria. Mas ele disse, eu ganhei, tenho, ganho muito dinheiro com isso, no entanto, eu estou sem dinheiro, nunca, vai tudo embora. É evidente, o inimigo leva tudo, né? E ele então disse, eu estou cansado dessa vida, eu queria largar, mas eu tenho receio de que você é morto. E diante da afirmativa do pastor, que ele não precisaria temer, porque Cristo é mais poderoso, ele acreditou nisso. Entregou o feitiço. E, mas naquela sexta-feira, em que nós fomos lá para queimar o feitiço todo, o diabo possuiu. É uma cena dantesca. Terrível. Não gosto nem de me lembrar daquilo. Mas, logicamente, os pastores, eram os mais três pastores, oramos e... Lá dentro da sala. Lá dentro da penitenciária, né? No corredor da penitenciária ali. E, logicamente, Deus, Jesus Cristo teve misericórdia dele e expulsou o inimigo. E ele, então, se libertou disso. E essa experiência foi muito marcante, porque, como o feiticeiro mais famoso do sul de Angola, a notícia correu por toda a parte sul, né? Lá na África é muito forte, né? Lá na África é muito forte. Essa questão de feitiçaria. A feitiçaria lá manda, né? É uma coisa. E, então, ele mandou dizer para os outros feiticeiros que não o procurassem mais, porque ele agora não tinha mais nada a ver com a feitiçaria. E libertou-se disso. Deu um testemunho muito bonito no dia seguinte, lá no encontro que nós tivemos com todos os resultados das conferências. E, depois, posteriormente, quando eu estava já de volta aqui, um pastor veio me contar que ele havia sido batizado e estava membro da igreja. Amém. A humanidade foi uma experiência muito marcante na nossa vida como pastor. E, ao voltar para cá, então, fomos para Sobral, no Ceará, onde estamos exercendo a atividade de capelania. Há uma escola lá, uma instituição com mais de 5 mil alunos. Isso eu ia perguntar. Em Sobral, o nome da escola é Faculdades Inta. Faculdades Inta. Que significa o quê? Instituto de Teologia Aplicada. Porque o primeiro curso que começaram lá foi o curso de teologia. É verdade, começou com o curso livre. E, depois, quando o Ministério da Educação abriu as portas para oficializar a coisa, então, mandaram lá uma comissão e reconheceram o curso de teologia. E, lá, atualmente, tem quantos cursos? Agora, a faculdade, lá tem 17 cursos presenciales. 17 cursos, incluindo, até o senhor comentou, medicina. A faculdade, medicina, e mais três cursos à distância. E, agora, já está autorizado, começamos este semestre agora, o curso de psicologia. E, ano que vem, já está autorizado o curso de odontologia. Mais de 5 mil alunos. Olha só. E a gente tem bastante o que fazer, né? No sentido de atender as necessidades espirituais. Com certeza, é uma grande responsabilidade, né? E, sabe, a gente tem tido algumas experiências muito boas. O meu professor já aceitaram a mensagem. A minha secretária, pessoalmente, já também aceitou. E alguns alunos já foram batizados, estão firmes na igreja. E nós, então, procuramos fazer agora, semanalmente, nas reuniões do colegiado, ou seja, das coordenações, fazendo sempre momentos de meditação, de reflexão espiritual. E, aos poucos, a gente vai introduzindo essa mentalidade espiritual das coisas. Amém. Pastor, nós não os convidamos aqui, não os chamamos aqui à toa, né? Nós temos conversado muito sobre a questão da verdadeira educação. Já tivemos alguns convidados aqui, que, inclusive, foram seus alunos, né? Conversando sobre isso. E nós gostaríamos de ir aqui, conversar também com o mestre, né? Com todo esse histórico, né? Na parte de educação. Que o senhor nos ajudasse a esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão da verdadeira educação. Aqui no Brasil, ainda é um assunto meio novo, né? Assim, não só o homeschool, que é a verdadeira educação, né? Mas, assim, o que está por trás disso? Qual é, realmente, a verdadeira educação que Deus quer que nós demos aos nossos filhos? Olha, na educação, a gente pode notar diferentes aspectos. Assim como o ser humano tem diferentes capacidades, o desenvolvimento de cada uma dessas capacidades é incluído dentro do plano geral da educação cristã. Porque o objetivo é o desenvolvimento do homem integral. E eu sempre menciono uma série de capacidades que o homem tem. A primeira delas, e eu acho que é uma das mais importantes, é a capacidade volitiva, que tem que ver com a vontade, a livre vontade do homem. E, então, dessa capacidade, o indivíduo vai poder escolher entre duas opções em todas as outras. E uma delas é a capacidade espiritual, que é fundamental. Quando Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, esse é o fundamento. E a base, o fundamento da educação cristã é Jesus Cristo. Porque quando nós falamos em educação cristã, a palavra cristã é exatamente a chave para a compreensão da coisa. De maneira que a educação verdadeira é aquela que procura desenvolver o indivíduo, como diz a senhora White, em todas as suas capacidades. Ela fala mentais, espirituais e morais. No entanto, existem outras capacidades, capacidade social, por exemplo. Que é aprender relacionamento entre todas as pessoas. E Paulo diz, naquilo que vocês podem e devem viver em paz com todos os homens, através de uma capacidade de se relacionar com as pessoas. E através das relações sociais, diz a senhora White, que a igreja entra em contato com o mundo. Então, o desenvolvimento dessas capacidades, inclusive capacidade de força física, e a capacidade de habilidades manuais, capacidade estética, em que também Deus é o Deus da beleza, e nós temos que nos preocupar com isso. Então, esse conjunto de capacidades devem ser desenvolvidas de uma maneira harmoniosa, e isso requer não somente o que muitas vezes acham aí, que é uma comunicação de informações só, e de conhecimento intelectual das coisas. E requer o desenvolvimento de todas as capacidades de maneira harmoniosa, proporcional, e isso não é fácil, porque sempre a tendência é a gente ir para um lado ou para o outro. E hoje em dia, com a, vamos dizer, a especialização de cada um dos campos de conhecimento, isso conspira contra o desenvolvimento integral da pessoa. Então, nós devemos nos preocupar com todos os aspectos. É verdade que ninguém vai saber tudo a respeito de tudo, uma vez que o conhecimento humano está se multiplicando assustadoramente. Ninguém pode conhecer tudo. Mas temos que ter uma visão global das coisas. Por quê? Porque a divisão deve ser universal. E o universal inclui tudo. Não só as capacidades do homem, mas o ambiente todo. E esse ambiente inclui também, não só o nosso planeta, mas o universo todo. Entendi. Então, quando a educação, a visão que a pessoa adquire, deve ser centralizada no autor de todas as coisas. Então, Deus é o centro. Sim. E essa visão universal das coisas, onde Deus é o santo, eu chamo isso de teocentrismo cristão bíblico. Teocentrismo porque Deus é o centro de todas as coisas. Cristão porque Cristo é o elemento de ligação entre Deus e o homem, através do processo da encarnação. E aí vem todo o plano de salvação. E bíblico por quê? Porque o fundamento, a apresentação de toda essa visão, é através da Bíblia, da revelação escrita. Sim. Então, a verdadeira educação, que não tem Deus como centro, Cristo como o elemento de salvação do homem. E a Bíblia, como revelação escrita de Deus, é uma educação falsa. Somente essa educação que tem Deus como centro e que é sobrenatural. Porque inclui, eu sempre digo, a educação cristã, inclui cinco subprocessos. O primeiro processo é o processo de informação. Mas isso não basta. Tem que haver o processo de formação. Então, a pessoa vai crescendo, vai se desenvolvendo como um ser espiritual. E depois tem também, enquanto isso, o processo de reformação. Quer dizer, a correção. Porque ninguém é perfeito. E quando nós erramos, nós temos que corrigir isso. O quarto ponto, eu digo, é o processo de transformação. Porque é uma transformação de natureza. O homem começa com a natureza carnal e vai terminar com a natureza espiritual. Então, não é só o processo de conversão, onde a natureza espiritual é introduzida no homem, mas ele vai crescendo espiritualmente. Então, essa transformação, o plano final, o objetivo final é um homem espiritual. Então, introduz essa natureza. Agora, eu ainda acrescento um quinto subprocesso, que é o de conformação. Por quê? Porque em nossa vida, nós muitas vezes cometemos erros, cujas consequências nós não podemos fugir delas. E então, nós temos que nos conformar. Por exemplo, se um indivíduo, antes de conhecer o evangelho e tal, ele bebia. E como bêbado, ébrio, ele está guiando um carro a um acidente, ele perde uma perna. Deus não vai dar uma nova perna para ele, quando ele se converte. Ele vai ter que se conformar, não é? De viver o resto da vida com aquela perna. Por quê? Porque foi consequência do seu ato, do seu pecado. Agora, isso não quer dizer que ele não possa continuar a desenvolver as outras capacidades. Então, essa conformação não é uma conformação passiva, mas é ele estar disposto a suportar, aguentar as consequências desses atos, enquanto ele desenvolve as outras capacidades, e especialmente a capacidade espiritual. Agora, a recuperação total vai ser justamente na época quando Cristo voltaria e houver a ressurreição. Então, indivíduos sem pernas, eu conheci lá em Angola, indivíduos mutilados por causa da consequência da guerra civil, minas colocadas e os inimigos colocavam minas e o indivíduo passava, explodia, ele perdia uma perna, perdia um braço, coisa semelhante, não é? Então, a pessoa se convertendo, aceitando a Cristo, ele pode desenvolver outras capacidades. Está aí, agora temos o exemplo das Paralimpíadas, onde o indivíduo supera a deficiência tremenda de coisa e pode desenvolver a sua capacidade espiritual. Entendi. Pastor, falando assim agora num contexto, vamos dizer, os pais que estão ouvindo aqui o senhor falar, de uma maneira mais prática, como que ele poderia adquirir esse conhecimento para ele poder pôr em prática em casa? Olha, uma das coisas que me impressiona muito, a senhora vai recomendar que até oito ou dez anos de idade a criança não precisa ir para a escola e que pode ser ensinada em casa. Eu sou entusiasta da educação do lar. É verdade, eu fiz uma experiência com meus três filhos. E, infelizmente, num sentido, o primeiro eu mandei para a escola depois de nove anos de idade. Só que quando ele foi para a escola, ele sabia ler e escrever e fazer as quatro operações. De maneira que, quando ele entrou no final da primeira semana, ele já foi colocado no segundo ano primário. E no segundo ano de escola, ele já estava estudando em uma escola onde havia as quatro séries na mesma sala. E, então, no final do segundo ano de escola, ele fez o terceiro ano e fez a prova de quarto ano e passou. Olha só. E, então, em dois anos, ele fez os quatro anos. E, daí, não tinha idade para entrar no ginásio na época. Teve que repetir durante um semestre lá, repetindo as matérias do quarto ano, para poder entrar no ano seguinte na escola. Nunca teve problema nenhum em questão de estudos. O segundo foi para a escola aos oito anos. O terceiro eu mandei aos sete. E, na realidade, não estava amadurecido mentalmente para fazer a escola. É verdade, nunca ficou reprovado, mas sempre a gente tinha que empurrar um pouco. Você sentia dificuldade. Dificuldades, né? E parece que vai ano após ano, né? Isso, depois... E, quando ele chegou na escola, é outra questão. Séries. Por séries, a senhora vai declarar em explicar isso? Que, muitas vezes, dividir em séries não é o recomendável. Porque cada criança tem o seu próprio padrão de desenvolvimento. Sim. Então, eu me lembro, quando ele estava na quarta série ginasial, o mais novinho, o professor chegou a dizer, olha, esse seu filho não vai passar em matemática. No final do primeiro semestre, ele estava tendo dificuldades. Quando, então, eu fui conversar com o meu filho, disse, olha, não sou professor de matemática, mas, felizmente, o professor de matemática, muito amigo nosso, veio conversar comigo. E quando eu percebi o seguinte, que eles estavam dando matérias, vamos dizer, conhecimento de matemática abstrato, que é uma abstração, ele não estava preparado ainda para raciocínio abstrato. Quando, depois, quando amadureceu, aí ele acordou, deu aquele estalo, como a gente diz. Pronto, dali para a gente, não mais tive problema. Então, os pais devem acompanhar o desenvolvimento da criança, sabe? Agora, nem todos os pais estão preparados para isso. Sim. É verdade o seguinte, que grande parte dos pais que se dedicam, querem ensinar os filhos em casa, ou pelo menos o começo do ensino, da educação, grande parte deles já está preparado porque tem um certo conhecimento. Então, é verdade que esbarra muitas vezes em leis do país, nacionais. Não só aqui, quando começou isso nos Estados Unidos, eu estava justamente fazendo o meu mestrado em 1964. E houve dificuldades lá também. Discutíamos isso nas aulas de filosofia da educação. Mas, felizmente, aos poucos, o ensino foi reconhecido e implantado. Nós estamos enfrentando agora isso aqui no Brasil, 50 anos mais tarde. Sim. Mas, aí eu já tive alunos, inclusive na faculdade, que pais que tomaram-se a responsabilidade de educar os filhos, especialmente a parte fundamental. E nem por isso os alunos foram menos brilhantes na faculdade, ao contrário, tem algumas vantagens. Por quê? Porque no lar, o desenvolvimento dos pais cristãos, o desenvolvimento espiritual é o mais importante. E isso é que deve fundamentar o outro, o restante dos desenvolvimentos. Todos eles focalizados no aspecto espiritual. Sim. Então, o intelecto, a mente, o parte intelectual deve estar fundamentada no espiritual. E há uma razão, eu lecionei filosofia, vamos dizer, esses 37 anos, e posso dizer o seguinte, que o cristão, que tem a visão teocêntrica das coisas, ele tem uma visão muito mais clara, muito mais precisa, muito mais completa do pensamento de outros filósofos, que são tudo particularizados, só tem parte do conhecimento da verdade. E o restante não conhecem. E a verdade é um conjunto, é um completo de verdades parciais. Sim. O senhor me fez lembrar até assim, que o Espírito de profecia mesmo fala que devemos fazer com que os nossos filhos leiam a Bíblia, porque através da leitura da Bíblia, eles vão desenvolver o intelecto de uma maneira que nenhum outro livro vai conseguir fazer esse desenvolvimento. E eu escrevi um pequeno trabalho, As Escrituras Sagradas como Fundamento do Desenvolvimento Intelectual. Já publiquei isso, distribuía para os meus alunos por aí, talvez alguns ainda tenham. É um trabalhozinho de apenas 30 e poucas páginas, para mostrar que certos processos mentais são exemplificados nas Escrituras Sagradas. Então, quem conhece a Escritura e todos os processos que ocorrem, por exemplo, as parábolas de Jesus, então, certos processos, as conclusões a que Jesus chega, quando conta, quando fala, quando ensina, são processos de análise, de síntese, de indução, de dedução, desses conjuntos de processos mentais. E isso é favorecido quando nós estudamos a Bíblia. E a senhora vai declarar em dizer que o livro que mais e melhor desenvolve o intelecto é o estudo da Escritura Sagrada. Sim, e esse todos temos acesso. E nós temos acesso e cada pai deve ter o dever de ensinar isso para os filhos. Exatamente. Quando em Deuteronômio, lá no capítulo 6, fala a respeito de ensinar para os filhos, dia e noite, em todo momento, andando, sentando, é o caminhar, o levantar e tudo. Então, o fundamento são as Escrituras Sagradas. E isso ensina melhor desenvolvimento mental. E os conceitos, por exemplo, de beleza, e a educação estética, estão apresentados ali. Sim. E infelizmente, quando nós, na nossa vida aqui, hoje em dia, nos deixamos influenciar pela filosofia de estética do mundo, e nós acabamos, às vezes, dando valor para as coisas que não têm valor nenhum. E eu estou notando, por exemplo, uma das coisas que eu aprecio, vamos mencionar aqui, a beleza dessas rosas aí, por exemplo. Não é? É uma... Gente na natureza vê as coisas, beleza. Eu estive agora alguns dias também visitando a fazenda, onde muitos pássaros, muitas árvores, muitas árvores floridas e tal. Esse conceito de beleza que nós podemos retirar da natureza fundamentada na Bíblia, porque diz que Deus, adorar a Deus, a beleza da sua santidade. Então, quando nós nos desenvolvemos espiritualmente, nós também vamos ser mais bonitos. Não há dúvida. Muito bom. E esses aspectos todos devem ser cuidados pelos pais. E agora vem outra coisa. Um pai ou a mãe que tem o conhecimento, vão ser das primeiras letras. Mas cuja vida e a experiência e o estudo da Bíblia é a base e o fundamento, e eles vivem centralizados na vida cristã, eles terão a habilidade para poder iniciar a educação de uma criança dentro dos parâmetros divinos. Então, pastor, até relacionado a isso, independente até se a criança vai para a escola ou não, esse estudo da Bíblia deve acontecer, certo? Desde a idade tenra, né? E mesmo se a criança entrou para a escola, seja lá qual a idade for, que o pai não teve condições, quem sabe, de esperar um pouco mais, como foi a oportunidade que o senhor teve com os filhos, mas esse estudo da Bíblia deve continuar, porque vai fazer a diferença na vida dele. E agora uma outra coisa que é um aliado fantástico dos pais, que no meu tempo não havia, tinha um livro só, que eu comecei a aprender, de um livrinho que a Casa Aplicadora, naquela época, publicou, de histórias da Bíblia, né? E a cartilha para começar a ler. Hoje a nossa editora tem material abundante onde os pais podem ter, vamos dizer, livros que orientem na educação das crianças, sabe? E ensinar as crianças com livros, com métodos que estão sendo produzidos pela nossa igreja. De maneira que eu penso que favorece bastante esse processo de ensinar as crianças em casa. e mais tarde, então, lhe mandá-las para a escola, porque elas também precisam desenvolver a capacidade de enfrentar o mal. Agora, quando a pessoa está educada com seus princípios em casa, dentro dos princípios divinos, e depois entra em contato numa outra escola, numa faculdade ou coisa assim, porque pensamento e influência dos outros, ele já está estabelecido. Eu dou graças a Deus, que antes de estudar filosofia, eu fiz teologia. E então, a visão que a gente tem de Deus sendo o centro, o criador de tudo, consumador de tudo, mantenedor de tudo, isso ajuda a gente a estabelecer, formar uma visão do universo, o que nós chamamos de cosmovisão, uma visão descentralizada em Deus, onde todo e qualquer conhecimento. Nós podemos avaliar entre o bem e o mal, e a verdade e o erro, né? Então, essa capacidade que Deus nos dá quando nós nos fundamentamos na Escritura Sagrada. Sim. Porque o critério de avaliação da verdade é a Bíblia. Certo? Sim. Agora, pastor, o Espírito de profecia também, ele é muito direcionado aos professores, né? E o senhor aí, sendo um formador de professores, qual seria a mensagem do senhor, assim, para esses novos professores que estão aí saindo das faculdades, para começar a enfrentar as salas de aula dos alunos? Se o professor quer ser cristão, porque isso é uma escolha, se pode ser um professor secular, pode ser um professor cristão. Eu não admito um professor dizer que é cristão, sem conhecer bem a Bíblia, e os livros que Helena White escreveu sobre educação. Educação, conselhos sobre educação, conselhos a pais, professores e estudantes, fundamentos da educação e conselhos sobre educação, e orientação da criança. E sonso. É verdade que dentro dos outros volumes, ela faz referência aqui e ali, inclusive, vários capítulos nos testemunhos para a igreja, tem sessões inteiras que falam sobre educação. E aí, nós encontramos um problema. É a discrepância entre aquilo que deve ser e o que é. Então, na nossa vida, devíamos, tanto quanto possível, lutar para que a educação se torne tão semelhante quanto possível aos escritos de Helena White. Eu não posso aceitar a ideia de duvidar da inspiração da senhora White com alguém que queira questionar isso, sem que esse indivíduo primeiro tenha lido os livros de Helena White. E eu digo, todo professor cristão deveria ler, e não só ler, mas colocar em prática, esses livros que ela escreveu a respeito da educação. As orientações, elas são muito claras, né? Exatamente. E a direção de como educar essas crianças. E esses livros todos, o professor que sai das nossas escolas para lecionar, como professor adventista, ele devia ler e reler e estudar a Bíblia e ampliar esses detalhes com o Espírito e profecia. Muito bem, muito obrigado, pastor, pelas suas orientações, pelas suas informações. Tenho certeza que veio nos ajudar muito, a nós, aos pais, professores que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria. É um prazer, porque depois de trabalhar tantos anos, lecionando, eu me lembro de uma ocasião, uma das ex-alunas, e que estava já trabalhando há anos na obra, era preceptora dos nossos colégios aí, eu estava conversando com um outro pastor e ela, e ela olhou para mim e me disse, professor, o senhor estragou meu gosto para o resto da vida. E o pastor entendeu a coisa, ele ensinou a verdade para você, e agora você vê a coisa tão diferente. Mas, se não é, a gente não tem mérito nenhum. O mérito é que Deus revela, revelou tanta coisa para nós. E nós deveríamos estar cada dia mais gratos a Deus, pela revelação da Escritura Sagrada e dos Conselhos de Espírito e Profecia. De maneira que o professor que quiser conhecer alguma coisa sobre educação, que lê esses livros e põe em prática. Amém, amém. E que Deus continue abençoando lá o seu trabalho lá em Sobral, que continue usando o senhor lá para ajudar tantos alunos ainda que o senhor tem tido contato. É, vamos ver até onde Deus nos leva. Amém. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, porque uma vez já fiz entrevista sobre a questão do maná. Isso, seria bom até comentarmos aquele que ainda não viu o vídeo sobre o maná, que é uma experiência lindíssima que o senhor teve lá na África. Pode procurar o vídeo aqui na TV Terceiro Anjo que vai encontrar. Muito obrigada, pastor, mais uma vez. As ordens. E a você, querido amigo, muito obrigada por nos acompanhar. Espero que através das informações aqui que acabamos de obter pelo pastor Gerson Pires, que Deus possa trabalhar no seu coração e que você possa sentir o desejo de realmente se aprofundar nesse assunto sobre educação, você pai, você professor, para que possa ser usado realmente da maneira que Deus deseja. Que Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima. Que Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima.